Se você não tá com a mercadoria exposta, não tem negócio. Ô, PVC, o Paquetá tá indo embora? Não tem a informação de que ele tá indo embora. Nossa conversa é de sexta-feira aqui. Possibilidade de chegar a uma proposta, pode ser, mas proposta não tem. Tá aqui, olha, o Marcelo manda aqui. O Manchester City está interessado em pagar a multa do Paquetá. A informação que eu tenho é a mesma do PVC. Eu liguei pra uma pessoa que inclusive está em Londres agora e falou o seguinte. Sondagens, várias. Proposta no papel, por enquanto, nenhuma. Agora, o Flamengo tá aí, líder absoluto. Não tem como o Paquetá não receber proposta agora nesse meio do ano. O Flamengo, líder absoluto do Brasileirão, independentemente dos resultados que acontecerem nessa última rodada, o Flamengo vai pra parada da Copa com, em primeiro lugar, garantido, não corre o menor risco. Só que, eu acho que esse campeonato vai ser um campeonato muito diferente. Primeiro, porque todo campeonato tem Copa do Mundo no meio, é diferente. Para, e essa parada aí, eu vou te falar, vai ter demandada geral. Aí, nossa conversa é de sexta-feira de novo. 65 é o número? Não, era um 65. Mas vai ter demandada geral. Eu falei 65 em 2003, foram 60 em 2003, 55 em 2004. Caiu tanto que em 2013, foi o recorde dessa década, foram 25. Que começaram o campeonato e saíram no decorrer do campeonato. E agora, como é que nós estamos? Acho que vai bater uns 30, mas eu contei 10. 10 nós já contamos. Fechados, fechados, desculpa. Pô, com 12 rodados de campeonato? 11? Sim. 11 rodados de campeonato, 10 já foram embora? Mas a parada aí que é o X da questão. Eu acho que vai bater 30, 32, 35. O Vinícius Júnior já fez a despedida do Maracanã ontem. Chorou, se emocionou. O Viseu também. O Viseu tá na lista, o Vinícius Júnior não tá. Ô, Edmundo, como é que volta o Flamengo depois dessa parada da Copa? Porque pro time que tá lá em cima, a parada não é ruim? É péssimo. O embalo agora... Pra quem tá lá embaixo é uma maravilha. É, o embalo era quem batesse no Maracanã, quem pisasse no Maracanã e ia tomar pelo menos dois. Porque o time vinha num crescente muito grande. A parada da Copa vai atrapalhar. Agora, a gente vê uma evolução tática e técnica, parece que vê o trabalho do Maurício Barbieri. Né? Acertou o time, né? Enfim, ele enxerga que Diego recuando não tem força pra chegar lá na frente. Quem é que tem a força pra recuar e chegar lá na frente? Paquetá. Então, recua ele aqui. O Everton era o jogador mais irregular do Flamengo. Apareceu uma proposta do São Paulo, ele foi embora. E agora? O Vinícius Júnior começa a jogar, vira artilheiro do time. Enfim, o Flamengo vai ao mercado porque perde o Guerreiro pelo doping. Vai e compra o Henrique Dourado. Mas a solução tava ali, o Felipe Viseu que toda hora entra, mas também vai embora. Então, assim, essa parada pra Copa, o Flamengo vai ter que se reinventar ou encontrar. Lá nas categorias de base, porque tem uma molecada muito boa pedindo passagem. Pode ser que a solução... Vai que o Guerreiro volta. Vai que o Guerreiro volta. Não, mas o Pascoal... Eu acho difícil, Pascoal, porque o Guerreiro, pra renovar o contrato, ele quer receber os meses retroativos. E o Flamengo não tem obrigação de pagar. E isso aí tem emperrado a negociação. Agora, é Flamengo, tem uma torcida que tá apoiando o tempo todo e a possibilidade de se reinventar é muito grande. E uma notícia nova também de agora a pouco, que é o seguinte, Flamengo assinou hoje, acertou com o Maracanã, né, pra mandar os seus jogos lá, até 2020. Ó, que beleza. 22, né? 22? Quatro anos de contrato. Quatro anos de contrato. O Flamengo tem a obrigação de fazer 25 jogos só assim. É 2020 ou 2022? Não, tá 2020. O que o Flamengo fez? O contrato? Então mudou o contrato, porque o contrato que tava sendo aprovado... 31 de dezembro de 2020. Então o Conselho não aceitou o contrato de quatro anos, porque o contrato que tava posto era de quatro anos. 25 jogos anuais ele tem que fazer, os outros jogos ele pode levar pra outros lugares. Tem a discussão que havia, é que o contrato que bateu no Conselho Fiscal tinha participação da empresa Spotcom, que... Mas quantos jogos você falou? 25? 25 por ano. Pô, mas 25 não é nada. 25 jogos por ano. 25 dá uma média ou mais, dois jogos por mês? 25 jogos por ano, vai dar... Se você levar aqui desde janeiro, não dá? Você pode levar 25, 30% dos jogos pra outro lugar. Você pode fazer todos os jogos no Maracanã, mas você tem a obrigação contratual de fazer 25 jogos por ano. Porque não é muito. Ah, 60, 70% dos jogos do ano. Uma das discussões que havia no Conselho Fiscal era que... Tem um acordo do Maracanã com a empresa Spotcom e ela aparecia no contrato. O Maracanã disse que por uma questão de transparência do contrato, o Maracanã levou o contrato dessa maneira. Mas a Spotcom tem um contrato com o Maracanã pra exploração dos camarotes. E o Conselho Fiscal fez questão de tirar o nome da Spotcom porque a relação não é com o Flamengo, é com o Maracanã. Mas essa empresa vai ficar com 20% da exploração comercial de camarotes, de vendas e produtos. 40% do Maracanã, 20% do Sportcom, 40% do Flamengo. O Flamengo disse que não vai perder dinheiro por isso. De fato, não vai perder dinheiro. Ele vai deixar de ganhar um dinheiro que poderia ser dele se o estádio fosse dele. Só que o estádio não é dele. Tem esse empecilho ainda. Em compensação, o Flamengo tá fazendo 45 mil pessoas de média de público no Maracanã. Quer dizer, esse é o grande fator que o Flamengo tem que explorar. Voltar pro Maracanã e levar a torcida junto. Tá conseguindo fazer isso. Mas o Flamengo, ele tá salvando um patrimônio do Rio de Janeiro, né, cara? Porque o Maracanã sem o Flamengo ali tava na cara que ia ficar as moscas. Patrimônio do Brasil. Verdade, verdade. Porque o Maracanã, pô, é um símbolo do Brasil também. Tem razão. Então o Flamengo, ele resgata ali um patrimônio brasileiro. Com relação ao time do Flamengo, Benja, a conquista do título pro Flamengo passa pela permanência do Paquetá. O Vinícius Júnior vai embora, o Viseu vai embora, enfim. O Vinícius Júnior indo embora, o Flamengo tá contratando o Vitinho. Se não for ele, é o Berrio que já tá voltando. Tem o Marlos Moreno, enfim. Você consegue encaixar. O Viseu é banco. Já é banco. E também o Lincoln é melhor que ele também. Então já começa a partir desse princípio. Como? O Lincoln é melhor que o Felipe Viseu. Mas quem entra e faz o outro jogo? Hã? Quem entra e faz o outro jogo? O Viseu, Pascual. O próprio Felipe Viseu, a torcida do Flamengo, não confia. Mas quem balança a rede, filho? Vai lá, eu. Pascual, Pascual, para. Ele fez três, mano. Para, para. Não, vai três, é todo jogo. O Felipe Viseu. Eu queria o Felipe Viseu com a nove do meu time. O Lincoln é muito mais jogador que o Felipe Viseu. Mas então, ao Paquetá, esse sim, o Flamengo não tem peça de reposição. Esse sim, se o Flamengo perder, ele vai passar pelos maus bocados aí no campeonato brasileiro. E o Dourado. Só com relação ainda ao time do Flamengo, o Flamengo, ele não fica só nessa onda, Pascual, de contratar jogadores. O Flamengo é um time que tem dinheiro, mas ele tá colocando a molecada pra jogar. Tuller, o Léo Duarte, Vinícius Júnior, Felipe Viseu, Jean Lucas. Só no jogo de ontem contra o Paraná, tinham cinco. Cinco. No jogo anterior, tinham seis. Então, o time do Flamengo, ele tá colocando e inserindo uma molecada que é o futuro do Flamengo. E nesse sentido, o Flamengo tá certo. Porque não é só torrar dinheiro como o Palmeiras faz. Tem que olhar pra baixo, sim, e ver quem tem qualidade e colocar pra jogar. O Palmeiras ser o campeão mundial sub-17 agora. Quero ver quem vai subir. Agora, o Vidal, nosso querido Vidal, deu uma entrevista. Vidal e sua moto? Aquele é o Vital do Paralamas. Que era o primeiro baterista do Paralamas, sabia? O Vital? O Vital, é. Depois entrou o João Baroni. Mas aí, o Vidal, da seleção do Chile, deu uma entrevista hoje. Vidal do bairro de Munique. Vejam só o que disse o Vidal. Vejam só, vejam só, vejam só. Olha só. Sou parte da massa. Espero um dia jogar no Flamengo. Seria um sonho se quisessem me contratar. Estou aqui. Eu e Rafinha ganharíamos tudo lá. A Libertadores. Depois, tudo, ele deu ao canal pilhado essa entrevista. Caraca, hein? Só vê se pilhado não estava ele quando ele declarou isso. Mas é verdade. Ele destruiu a Ferrari lá no Chile, lá na Globo América. Esse cara é doidão, velho. Tem que ver se ele não está na barca lá. Saiu uma barca do bairro de Munique. Também tem uma barca lá, é. O Rafinha está na barca? Não, o Rafinha renovou. O Rafinha tinha renovado o contrato. Pelo que eu li, estava na barca também. Rapaz, renovaram o contrato e botaram na barca? Não, o Rafinha lateral, ele renovou só para o resto da temporada. Você acredita? Mais um ano, mas estava na barca também. Você acredita que o Vidal viria para o Flamengo? Eu acredito. O cara falou da boca para fora ou falou de coração? Não, o futebol brasileiro tem dinheiro. Consegue competir na América do Sul? Tu é melhor, paga o dobro do que tu. Mas com o bairro de Munique dá para competir? Sim, mas ele já está na Europa há muito tempo. Ele já está na Europa há muito tempo. Já está com uma condição financeira boa, resolvida. E agora quer o prazer. Então, assim, e acho, e acho, só acho, né? Não gosto de achar, não. Gosto de... Ter convicção. Ter convicção. E acho que ele tem chance de vir ao Brasil, para o Brasil e jogar muito bem. Ser uma grande atração e jogar bem. Agora, a questão é se ele vai... É que é muito difícil você competir. Mas ele vai encaixar onde no time do Flamengo? De terceiro volante? De segundo volante? De meio? Então, pequeno homem é rogante. Estamos escalando o Vidal, velho. Vai jogar onde? Estamos escalando o Vidal já no Flamengo. No lugar do Paquetá? Posso manifestar aqui minha ignorância? O que é o Canal Pilhado? Também não sei. Pois é. Também não sei, mas a entrevista aconteceu. Eu também não conheço o Canal Pilhado, mas a entrevista... ...da primeira final em jogo único da Libertadores em 2019. Por aqui, duelo de gigantes na 12ª rodada do Brasileirão. Em campo, Palmeiras e Flamengo, os dois super elencos milionários do futebol nacional. O líder Flamengo tem a vantagem de seis pontos diante do Galo. Já o Palmeiras, depois de um novo trofê na rodada passada, ainda não embalou no Campeonato Brasileiro. Olha aí. Após um empate amargo contra o Ceará, o Palmeiras seguiu em Fortaleza, onde treinou nesta segunda-feira. Apesar de todo o carinho recebido, o Verdão não conseguiu superar o Lanterna do Campeonato Brasileiro e estacionou na sexta posição com 18 pontos. O Alviverde vencia por 2 a 0, mas cedeu o empate. Mais uma vez, o time comandado por Roger Machado não atingiu aquele esperado embalo. E agora terá de vencer o líder Flamengo em casa para evitar a pressão durante a pausa para a Copa. A gente sabe que em outras circunstâncias é um ponto importante, mas em função do jogo que a gente fez, que poderia inclusive ter matado com duas ou três boas no segundo tempo, fica um pouco frustrante esse empate que faz com que a gente não ande tanto na tabela como a gente gostaria. É descansar para a quarta-feira, nesse último jogo antes da parada. Um confronto direto e um clássico do Brasil. Jogando dentro da nossa casa, com o nosso estádio cheio. É uma importante oportunidade para a gente conquistar pontos importantes que vão nos dar na retomada da Copa uma situação mais vantajosa do que a estamos agora. Já o rubro negro chega para o confronto bastante animado. Líder isolado do campeonato, o Flamengo não perderá a ponta da tabela mesmo que saia derrotado do Allianz Parque. Mas nem por isso não existem preocupações no Ninho do Urubu. Negociado com o Real Madrid, Vinícius Júnior deve fazer a última partida com a camisa do Flamengo. O atacante se apresenta ao clube espanhol no mês que vem, assim que completar 18 anos. E o retorno à Gávea é bastante improvável neste momento. Um pouco triste porque eu já vou, né? E todo mundo querendo que eu fique para conquistar muito mais aqui no Flamengo. Conquistar, sair daqui com a liderança, classificar na Libertadores, com a Copa do Brasil também. Sempre torcendo de longe ou de perto, eu vou estar torcendo pelo Flamengo. Quem também vai dar adeus ao líder do Brasileirão é Felipe Viseu. Autor de três gols nos últimos três jogos, o jovem centroavante, que foi vendido ao Udinese em janeiro, embarca em definitivo para a Itália após a partida em São Paulo. Estou muito feliz também por ele, né? Por ele estar tendo esse privilégio de estar saindo assim também com as portas abertas. Como eu também estou saindo, é muito importante para a gente porque é a nossa casa, né? Então, tenho certeza que como é até breve para mim também, posso ser para ele também. Prestes a dar adeus a duas de suas joias, o Flamengo e a nação rubro-negra esperam que o casamento com a liderança esteja apenas começando. E agora uma boa notícia para a torcida do Flamengo. O rubro-negro assinou nesta segunda-feira contrato com o Maracanã até 2020. E ele já se aplica para a sequência desta temporada de 2018, depois da Copa do Mundo. O termo prevê, no mínimo, mais 11 partidas no estádio este ano. E de 2019 em diante, o Flamengo vai fazer, no mínimo, 25 jogos por ano no estádio. Já no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, depois da parada da Copa, o Flamengo vai receber o São Paulo no Maracanã. Agora a torcida do Flamengo pode, sim, dizer, o Maraca é nosso. Ahá, uhul. E o ídolo do Flamengo, enquanto isso, Paolo Guerreiro, participou do primeiro trabalho da seleção peruana na Rússia. Na atividade realizada na Arena Kink, na Grande Moscou, Guerreiro de cabeça marcou o gol no treinamento e saiu com este sorrisão no rosto. O Peru volta a disputar um Mundial depois de 36 anos ausente. Ele, o Guerreiro, foi suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte, mas a Justiça Suíça concedeu um efeito suspensivo para que Guerreiro pudesse atuar no Mundial. Daqui a pouco você vai conferir o treino da seleção peruana com a nossa reportagem. E a segunda-feira teve mais um capítulo envolvendo a batalha...